Com a palavra o deputado Carlos Henrique, para as funções de segundo-secretário, proceder à veitura da ata da reunião anterior. A ata da 89ª reunião ordinária da 1ª Sessão Legislativa ordinária da 19ª Legislatura, em 2 de outubro de 2019. Presidentes e deputados Antônio Carlos Arantes e Carlos Henrique. Às 14 horas e 11 minutos, havendo um número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Deputado professor Irineu, segundo-secretário adiadoque, proceder à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A deputada Marília Campos, primeira-secretária adiadoque, lê a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para a grande expediente. Quando lhe são encaminhados o projeto de lei complementar 25 de 2019, os projetos de leis números 1.169 e 1.171, a 1.174 de 2019, os requerimentos números 3.033 a 3.050 de 2019, os requerimentos ordinários números 6.97 e 6.98 de 2019, e comunicações das comissões de agropecuária e de esporte de assuntos municipais de fiscalização financeira, e do deputado Carlos Soares. Após questão de ordens, suscitadas pela deputada Marília Campos e pelos deputados do Arte Bechir e Alencada Silveira Júnior, o presidente registra a presença nas galerias do Parlamento Jovem da Câmara Municipal de São José da Varginha. Profere discurso dos deputados Marquinhos Lemos, Cristiano Silveira, Ulisses Gomes e doutor Jean Freire. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 3036 a 3040 e 3043 a 3049 de 2019. Da ciência das comunicações, hoje apresentadas pelas comissões de agropecuária e de esporte de assuntos municipais de fiscalização financeira, e pelo deputado Carlos Soares, esse indicando o deputado Coronel Henrique como membro efetivo da comissão especial, para emitir e parecer sobre a proposta de emenda à Constituição nº 4 de 2019, da vaga do deputado Zé Guilherme, e defere cada um, por sua vez, os requerimentos ordinários nº 697 e 698 de 2019. A seguir, são submetidos à discussão e votação e aprovados cada um, por sua vez, os pareceres de redação final dos projetos de lei nº 18 e 5.63 de 2015, 4.803 de 2017 e 826 de 2019. Nesse passo, o presidente verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos, encerra a reunião convocando os deputados e os deputados para o especial de amanhã, dia 3 às 20 horas, nos termos do edital de convocação e para a ordinária também de amanhã às 14 horas, anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Carlos Henrique. Em discussão, ata. Não havendo quem soubesse o manifesto, dou-á por aprovado. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Deputado Sargento Rodrigues. Está declinando a sua fala. Não havendo outros oradores inscritos. Não havendo outros oradores. Com a palavra, deputado Jean Freire. Não se engano, não se engano, não se engano. Sr. Presidente, boa tarde. Boa tarde, colegas, deputados e deputadas aqui presentes. Aos servidores dessa casa, boa tarde. Ao público que nos assiste e ao público que assiste à TV Assembleia. Bom, caros colegas, o assunto que me traz aqui hoje, que eu quero tratar e debater com vocês, é sobre a lei de aprendizagem. Um assunto que o Brasil, deputada Beatriz, vossa excelência que é educadora, se eu não me engano, trabalhou muito com a questão infantil, na aprendizagem infantil. Deputada Beatriz, a lei da aprendizagem brasileira, ela é referência mundial. O Brasil se destaca nessa questão da lei de aprendizagem. Esta semana, nós realizamos aqui na Assembleia Legislativa, uma audiência pública. Na segunda-feira, nós realizamos uma audiência pública, a qual eu tive a felicidade de presidir, como presidente da Comissão de Participação Popular, uma audiência que foi solicitada pela Frente Parlamentar, o requerimento foi feito pela Frente Parlamentar, em defesa da criança e do adolescente. E quem nos solicitou que fizesse essa audiência foi a FECTIPA, Fórum de Erradicação e Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente. Gostaria de lembrar, deputado Betão, que essa audiência foi realizada em todos os estados brasileiros. Na segunda-feira, nós tivemos a felicidade de receber nessa casa mais de dois mil jovens, meninos e meninas, dentre eles, os jovens que atuam, que nos ajudam no gabinete, os jovens da ASPROM, que fazem um trabalho belíssimo de aprendizagem com esses jovens. Foi uma audiência muito rica. Por falar em lei de aprendizagem, uma audiência que quem teve a felicidade de assistir, muito aprendeu. O que nós estamos vivendo agora e por que que eles nos solicitaram essa audiência, deputada Leninha? devido ao risco que nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens estão sofrendo. Um risco eminente de acontecer nesse país. Como tantas outras situações que nós estamos perdendo de direito, na lei trabalhista, na reforma trabalhista, na reforma da Previdência, agora já incomodaram tantos, eles resolveram, estão planejando, incomodar os nossos jovens, os nossos adolescentes. Como? A Secretaria Especial do Trabalho e da Previdência, deputado Bertão, está querendo fazer algumas mudanças, está pretendendo fazer algumas mudanças, na classificação brasileira de ocupações, ou seja, diminuir o número de ocupações que precisam da aprendizagem profissional. Se efetuarem isso, vão fazer com que caia para um terço, ou menos de um terço, o número de jovens aprendiz nesse país. mas eles agem com o apoio de um deputado na Câmara dos Deputados, que também já está pensando em fazer a pedido, segundo informações da CNI, Confederação Nacional das Indústrias, e dos grandes bancos, eles estão querendo fazer algumas mudanças na lei do aprendizado, da aprendizagem, e criar um estatuto da aprendizagem. Duas mudanças que eles querem fazer, duas mudanças, ao meu ver, cruéis. Eles querem que os jovens que sejam contratados sejam preferencialmente jovens do ensino médio. Ora, é bom lembrar que nós temos um presidente da República que diz claramente, deputado Betão, que não vê problema algum em criança trabalhar. Acho que vocês todos já ouviram essas declarações. Pois bem, existe também uma outra mudança que eles querem fazer, e nós vamos fazer um raciocínio e tentar juntar as duas e ver o que eles pretendem. A outra mudança que querem fazer na lei da aprendizagem é que o contrato seja feito direto com as empresas e não passem pelas organizações, pelas ONGs que fazem tão bem a aprendizagem profissional, que acompanhem esses alunos, esses jovens, que os ajudam a se tornar verdadeiros cidadãos e cidadãs que preparam ele para o mundo do trabalho, não simplesmente, mas preparam eles para a vida. pois bem, se o contrato é feito direto com a empresa, deputado Leninha, e se é prioridade para jovens do ensino médio, eu começo e sou obrigado a pensar nisso, que eles estão querendo formalizar o trabalho infantil nesse país. Eles estão querendo formalizar, ou seja, não precisa mais de aprendizagem, a empresa já faz toda essa função. É bom lembrar que a aprendizagem, a lei da aprendizagem, quando o jovem sai dessas organizações, dessas ONGs, muitos deles são contratados diretamente na empresa, onde fizeram. Eu dou exemplo aqui nosso na Assembleia. O deputado Sargento Rodrigues, que está aqui há muitos anos, deputado, poderia talvez me responder, mas talvez o deputado tenha no seu gabinete um jovem que foi aprendiz aqui na Assembleia. Não sei se vossa excelência tem. No nosso gabinete, nós temos jovens que foram aprendiz aqui na Assembleia. Eu, no nosso gabinete, trabalha o Renato, formado em História, em Direito, que começou a trabalhar na Assembleia Legislativa aos 14 anos de idade. Chegou a chefia do gabinete. Hoje, responde pela questão jurídica no gabinete. Pois não, deputado Sargento Rodrigues. Eu queria, primeiro, cumprimentar a vossa excelência. A vossa excelência trata de um tema de muita relevância e de uma política pública importantíssima e é cuidar principalmente dos adolescentes que nessa fase necessitam muito. eu tenho, sim, estagiários, um estagiário que virou chefe da assessoria jurídica do gabinete, tenho um conterrâneo de vossa excelência, lá de Araçuaí, que trouxemos de lá, hoje é advogado, com a oportunidade que foi dada, mas o boi da Aspron tem o boi da inspetoria São João Bosco, que é o mesmo, a mesma intenção, a mesma proposta da inspetoria São João Bosco, que é do Cezan, o Centro Saloniziano do Menor. E a experiência é quem vos fala, porque eu fui exatamente office boy do mesmo jeitinho que os meninos da Aspron e do Cezan. Então, este deputado é um exemplo que vossa excelência pode ter, porque eu fui office boy do Cezan, foi a primeira assinatura da minha carteira e foi uma oportunidade feita à época com a sindicância social junto à minha família para se a minha família pela renda per capita, pela condição IDH e onde nós morávamos, na cabana do pai Tomás, se nós poderíamos ser indicados para essa vaga. Feito isso, eu trabalhei da mesma maneira como o boy da Aspron, mas sim do centro salesiano do menor. Talvez vossa excelência possa tê-lo como exemplo para que vossa excelência possa ilustrar ainda mais a fala de vossa excelência. Muito obrigado, deputado sargento. Eu gosto de sempre provocar vossa excelência porque eu sei que sempre enriquece o nosso debate e vocês viram aqui uma fala do sargento Rodrigues colocando como exemplo ele próprio. Eu disse no meu gabinete também tem. Nós temos também duas estagiárias que foram, que hoje trabalham, uma como chefe da comunicação, ou seja, olha a importância de toda essa formação, deputada Lenina. É bom lembrar que a lei da aprendizagem e que essas organizações prevê que esses jovens devem permanecer na escola. É uma regra básica da lei da aprendizagem. Eles são acompanhados as notas, qual é o rendimento deles. No nosso gabinete hoje nós temos o jovem Antônio que faz um trabalho e uma colaboração muito importante para o nosso gabinete. Voltando lá na junção dessas duas questões básicas que eles querem mudar para provar que por um lado eles querem formalizar o trabalho infantil e precarizar o trabalho, por outro lado como os jovens do ensino fundamental não terão acesso porque as mudanças prevê que de preferência se aumente jovens do ensino médio, esses jovens correm grande risco de sair da escola e de ir para o outro lado o trabalho infantil escravo esse aí as escondidas então nas duas pontas essas mudanças deputado Leninha vai sem sombra de dúvida aumentar o trabalho infantil por outro lado quando a gente vê lá atrás o ataque às ONGs chegando ao ponto de falar que as ONGs estavam colocando fogo na Amazônia a gente vê agora no outro lado também as ONGs sendo atacadas sendo atacadas o deputado sargento Rodrigues começou a sua fala colocando uma situação muito importante ele falou se nós queremos fazer alguma mudança nessa lei que ela vem para melhor então nós fizemos vários requerimentos nós queremos provocar várias instituições câmaras fizemos um requerimento para formarmos uma rede já que a audiência foi feita em todas as assembleias legislativas desse país que nós possamos formar uma rede com todas as frentes em defesa da criança e adolescente eu quero aqui deixar também o meu abraço a deputada Laura Serrano não está presente aqui nesse momento ela não pôde estar na audiência mas foi juntamente ela com a deputada Ana Paula que está de licença maternidade vem desenvolvendo um trabalho muito importante conosco na frente parlamentar em defesa da criança e do adolescente então eu deixo aqui essa reflexão para os nobres pares para que nós possamos debater levar para as suas regiões as cidades é importante e nós questionamos isso lá também na audiência que nós possamos levar senhor presidente aprendizagem para o interior porque hoje está muito nas grandes cidades é importante que nós possamos levar a lei da aprendizagem quem sabe fazer uma parceria com as escolas famílias agrícolas para levar também aprendizagem para o campo né aprendizagem levar essa lei da aprendizagem para ser formalizada também no campo o que nós lutamos o nosso mandato a frente parlamentar é contra o trabalho infantil é contra o trabalho escravo muito obrigado senhor presidente obrigado aos nobres pares pela atenção obrigado deputado doutor Jean Freire próximo orador escrito deputada Beatriz cerqueira presidente boa tarde boa tarde aos colegas parlamentares boa tarde aos servidores aqui da assembleia aqueles que nos assistem pela tv assembleia imprensa presente tenho dois assuntos presidente eu sou portadora de uma carta que eu quero fazer a leitura integral dela ao final o primeiro assunto que me trouxe à tribuna é dizer do meu repúdio da minha tristeza meu protesto diante de mais dois professores agredidos no exercício da função e eu queria muito que os órgãos competentes também tivessem a celeridade de cuidar disso porque é inadmissível uma professora que sai da escola para pegar sua moto para ir embora não sei se para outra escola ou para casa ser agredida e humilhada como aconteceu numa cidade do vale do mucuri se eu não me engano ontem é um absurdo a professora que o tempo inteiro não reage às agressões foi achincalhada foi xingada foi humilhada foi jogada no chão e eu não sei se o meu espanto é maior com a capacidade de alguém agredir fisicamente uma professora ou se o meu espanto é ainda maior com a inércia das pessoas que na rua estavam e nada fizeram por um período inacreditável em que ela foi agredida teve seus pertences retirados da sua mão e depois um rapaz a retirou do local em outra moto não adianta não adianta nem bondade nem solidariedade por rede social nós precisamos interromper esse ciclo das pessoas acharem que tem o direito de bater em professoras nós precisamos interromper esse ciclo eu queria também muitas muitas falas de repúdio a professora agredida de vez em quando o nosso plenário aqui fica muito intenso em relação a determinados temas hoje precisava porque se não bastasse a professora agredida no vale do Mucuri o professor de 65 anos agredido numa escola municipal do bairro Alipo de Mello que teve que ir ao hospital essa dinâmica de uma sociedade doente de achar que é normal ou questionar ou discordar de uma professora pela violência física pelo ódio como forma de fazer política e de existência na sociedade então eu quero primeiro manifestar o meu protesto eu já fiz contato com a região porque eu quero que com a mesma eficiência que outras situações são apuradas a agressão a que essa professora foi submetida no vale do Mucuri tem a mesma agilidade porque a gente não pode ter dois pesos e duas medidas alguns são rapidamente identificados outros não há a mesma celeridade e eu farei isso pelo nosso mandato cobrando agilidade para que aquela pessoa que agrediu a professora de todas as formas cujo vídeo tem circulado nos grupos de WhatsApp seja devidamente responsabilizado deputado Jean Freire deputada Beatriz eu primeiro quero lhe parabenizar sempre com falas de muita importância para essa casa assim como vossa excelência eu também recebi esse vídeo e é realmente vergonhoso eu acho deputada que não cabe em momento nenhum porque alguém pode pensar talvez pensar o que levou aquela pessoa a fazer isso para mim não existe justificativa o fato que vossa excelência relata aconteceu na cidade de Franciscopes no vale do Mucuri já tive nessa cidade algumas vezes realmente nos espanta nos espanta ver aquela imagem e ela nem pôde sair com sua moto que estava ao lado outra pessoa que apareceu e também eu quero concordar com vossa excelência eu não sei o que nos espanta mais porque as pessoas olharem ficar gravando e não fazer nada também é uma violência é uma violência tremenda então eu quero aqui fazer parte junto com vossa excelência me coloco à disposição de ir lá na cidade já tive algumas vezes na cidade para que seja apurado porque professora Beatriz tenha certeza após ver o vídeo eu fiquei pensando como ela vai continuar nessa escola sofrendo agressões de outras maneiras talvez como vai ficar essa professora agora lecionando para a filha da senhora que o agrediu são várias agressões não só a agressão física como a agressão psicológica também que a gente sabe que os professores e professoras sofrem no dia a dia então quero lhe parabenizar por trazer essa questão e colocar à disposição para junto a gente debater e ir a fundo nessa questão agradeço deputado Jean Freire a gente tem que conversar sobre a vida das nossas professoras gente eu vejo gente tão empenhada em falar sobre a escola sem conhecer a realidade em falar da ação da professora sem conhecer o que a professora faz mas não vai ter indignação nenhuma com a professora sendo jogada no chão sendo chutada sendo seu cabelo puxado impedida de subir na moto para ir embora e o professor de 65 anos que o professor que foi agredido na escola aqui no bairro Alip de Mel tem 65 anos está quase aposentando é assim que a sociedade vai tratar o professor depois de dedicar porque ele dedicou uma vida à escola pública para chegar faltando um ano para sua aposentadoria ele tem uma vida de dedicação à escola pública e aí é assim a gente joga uma lata de lixo a gente joga um telefone a gente joga um copo a gente joga uma cadeira a gente joga uma mesa na professora é assim que a nossa sociedade vai se comportar em relação aos professores às professoras é a violência como forma de fazer política é a violência como resposta a uma profissão tão essencial para a nossa sociedade eu deixo essas perguntas aqui deixo essas perguntas porque vou fazê-las pelo tempo que for necessário até que a nossa profissão tenha o reconhecimento devido em relação ao que de fato ela é que ela é essencial nós só estamos aqui porque vocês foram todos alfabetizados todos passaram por uma escola todos tiveram um momento de socialização porque a escola também é fundamental para isso todos tiveram algum nível de escolaridade de condições de viver em sociedade porque é a escola que contribui para que as pessoas aprendam a viver em sociedade o diferente disso é a barbárie as pessoas resolverem do jeito que aquela senhora achou que poderia resolver pela barbárie e pela violência física então eu quero deixar de novo meu protesto meu repúdio e a gente tem que aprender que celular não é para filmar a violência sofrida pelos outros no celular você pega e liga para a polícia quando você está vendo um crime sendo cometido ou então você guarda o seu celular e ajuda a interromper o ciclo de violência que você está vendo quando você tem condições de fazê-lo e não ficar assistindo como se aquilo fosse um espetáculo a ser assistido e depois a ser compartilhado por alguém então quero deixar o meu protesto eu queria me dedicar a um segundo assunto que eu vou tratar em outra oportunidade mas eu quero só registrar que nesse dia 3 de outubro a nossa Petrobras faz 66 anos uma empresa fundamental para o desenvolvimento do nosso país uma empresa que gera empregos mas uma empresa que com o desinvestimento promovido neste país e o seu desmonte promovido nesse país nos últimos anos perdeu 2,5 milhões de empregos nós estamos dizendo que só os empregos que foram perdidos pela política de desinvestimento na Petrobras pelos ataques à Petrobras e as perspectivas da sua privatização este número de desempregos é responsável por 19% dos desempregos que hoje nós temos no nosso país a cada 1 bilhão investido pela Petrobras volta 1,28 em produto interno bruto então o investimento na Petrobras volta em desenvolvimento econômico para o nosso país e nós precisamos fazer a defesa do nosso patrimônio é impossível alguém que defende a bandeira essa aqui verde e amarela queira abrir mão de um patrimônio que se relaciona à soberania porque petróleo se relaciona à soberania gás se relaciona à soberania então faço antes de encerrar o meu o meu a minha defesa da nossa Petrobras que precisa continuar sendo estatal e um alerta porque a refinaria Gabriel Passos está na lista daquelas que serão vendidas é isso mesmo que nós mineiros queremos ficar sem a refinaria Gabriel Passos é muito importante que a gente promova o debate aqui é por isso que recentemente nós fomos nós ajudamos na criação da frente parlamentar em defesa da Petrobras aqui na Assembleia Legislativa para finalizar eu disse que eu havia recebido uma carta e eu quero fazer a leitura aos colegas que estão aqui no plenário mas também aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia de uma pessoa que eu respeito muito que muito me emociona pela sua dignidade pela forma como encara a adversidade a perseguição e a tudo que ele enfrenta nesse momento então no meu tempo final eu quero ser porta-voz aqui em Minas Gerais dessa importante carta já também socializada nas redes sociais a carta é endereçada ao povo brasileiro e diz assim não troco minha dignidade pela minha liberdade tudo que os procuradores da Lava Jato realmente deveriam fazer é pedir desculpas ao povo brasileiro aos milhares de desempregados e a minha família pelo mal que fizeram a democracia a justiça e ao país quero que saibam que não aceito barganhar meus direitos e minha liberdade já demonstrei que são falsas as acusações que me fizeram são eles e não eu que estão presos às mentiras que contaram ao Brasil e ao mundo diante das arbitrariedades cometidas pelos procuradores e por Sérgio Moro cabe agora à Suprema Corte corrigir o que está errado para que haja justiça independente e imparcial como é devido a todo cidadão a toda cidadã tenho plena consciência das decisões que tomei nesse processo e não descansarei enquanto a verdade e a justiça não voltarem a prevalecer Curitiba 30 de setembro de 2019 Luiz Inácio Lula da Silva Obrigada presidente Obrigado deputada próximo orador escrito deputado Bruno Engler Boa tarde senhor presidente boa tarde aos deputados aqui presentes aqueles que nos acompanham das galerias também através da TV Assembleia primeiramente quero lamentar as agressões que foram feitas a professores no nosso estado é uma vergonha a gente ver os docentes sendo agredidos pelos seus alunos o vídeo que está rodando no whatsapp nas redes sociais é chocante chocante demais e incomoda muito saber que isso ocorreu aqui no nosso estado de Minas Gerais mas como foi dito e bem dito não basta lamentar é preciso buscar os responsáveis é preciso que eles sejam punidos mesmo que menores de idade que vão ser punidos de maneira muito branda devido ao estatuto da criança e do adolescente mas precisam sim ser punidos e é preciso também pensar como é que a gente chegou a esse ponto o que que foi feito da nossa educação que as pessoas acham normal agredir um professor ou que os alunos acham que isso é uma coisa que pode ser feita mas é porque esculhambaram com a nossa educação acabaram com o senso de hierarquia de disciplina é por isso que nós defendemos tanto o modelo da escola cívico-militar porque não se vê esse tipo de absurdo acontecendo em um colégio tirar dentes não se vê esse tipo de absurdo acontecer no colégio militar do exército por quê? porque são colégios onde há hierarquia há disciplina e portanto há respeito ao professor e esse tipo de prática não ocorre e aproveito a oportunidade aqui para comentar que diversos estados aderiram ao programa das escolas cívico-militares e Minas Gerais é um deles e neste ponto parabenizo o governo de Minas por ter aderido ao programa e aviso aqui aos prefeitos mineiros que está aberto ao prazo das prefeituras de aderirem ao programa de escolas cívico-militares faço um apelo aos prefeitos mineiros que peçam ajuda ao governo federal para que tenhamos aqui em Minas mais escolas com hierarquia com disciplina e com bom funcionamento gostaria aqui também de falar já que foi levantada da questão da Petrobras eu acho cômico senhor presidente deputados de esquerda virem aqui falar de desmonte da Petrobras virem aqui falar de desmanche dizer que aqueles que defendem a bandeira verde amarela não podem apoiar a privatização da Petrobras o problema é que aqueles que balançam a bandeira vermelha assaltaram a Petrobras a Lava Jato está aí para comprovar isso foi um roubo bilionário os governos deles valeram-se de uma empresa aparelhada para fazer propinodutos ao invés de gasodutos e resolver os seus problemas políticos com o dinheiro do povo foi isso que aconteceu é isso que é ser patriota é isso que é defender o nosso país vender a Petrobras não pode não mas roubaram a Petrobras fiquem à vontade e ainda temos que ouvir aqui a carta do presidiário que comandava o esquema como se fosse um pobre coitado uma vítima do sistema Luiz Inácio Lula da Silva é um ladrão um bandido e cumpre pena por corrupção e vai continuar cumprindo essa pena inclusive ele nem quer sair da cadeia porque regime sem aberto tem que trabalhar ele falou trabalhar jamais prefiro ficar preso na minha cela solitária sem ninguém me incomodando com televisão com tudo que tem direito acho que é a melhor cela do Brasil nunca vi um preso com tantas regalias mas infelizmente é a realidade desse bandido deputado Bartô parabéns pelas palavras primeiramente queria levantar aqui o caso da professora que foi agredida que realmente devemos buscar cada vez mais harmonia no nosso povo sem nenhum tipo de agressão seja contra o professor ou seja quem que for e lembrar que o assunto que você tocou da falta de hierarquia realmente ajuda muito em isso pessoas que não compreendem o valor da lei não compreendem o valor de que uma organização deve ser seguida agem de forma do jeito que bem entendem como foi aquela senhora agredindo a professora que realmente cabe aqui todo o nosso repúdio e segundo enaltecer vossa excelência por estar aí combatendo mais uma vez aquele bandido do Lula que realmente não deveria ter espaço algum em lugar nenhum ver que a carta dele sendo lida em nosso plenário realmente me entristece muito porque enquanto estamos aqui debatendo se aquele bandido deveria estar livre ou solto o que ele é o que ele deixa de ser tantos outros aí estão livres e muito se dá por estarmos aqui gastando energia entre discutir entre nós mesmos a situação de um bandido que nem deveria estar sendo lembrado o nome dele ao invés de estarmos aqui caçando os outros que estão soltos então me entristece muito a nossa população não entender que não deveríamos ter de forma alguma nenhum bandido de estimação e os corruptos tem que ficar pagando sua pena quieto na cadeia que é o lugar deles enquanto nós aqui de fora não deveríamos estar colocando nosso nome seja lá quem for em defesa de qualquer tipo de corrupção e sim ficar buscando aqueles corruptos que estão atrapalhando tanto a nossa nação obrigado obrigado deputado Bartô em que pese o direito de cada parlamentar proferir o discurso como bem entender e fazer as defesas que ache necessária corroboro com vossa excelência o pensamento de que é lamentável ver a tribuna dessa casa sendo usada para passar a mensagem de um bandido condenado por corrupção por ter assaltado o nosso país a tribuna o plenário e essa casa merecem mais do que servirem de palanque para criminoso por fim senhor presidente gostaria aqui de comentar mais um decreto relativo a arma de fogo editado pelo nosso presidente Jair Bolsonaro dessa vez contemplando as nossas polícias e facilitando aos policiais o acesso a sua própria arma a arma privada porque muitas vezes há empecilhos para o policial obter a sua própria arma de fogo quer dizer o policial que pode estar armado para defender a população mineira impõe dificuldades a ele porque ele tem uma arma para si para se defender para defender a sua família então esse decreto vem no sentido de seguir com o discurso que nós temos de confiança nos nossos policiais nos nossos agentes de segurança pública e da garantia do direito à legítima defesa que eles possam ter mais facilidade para obter o seu armamento e dessa maneira se defender de maneira eficiente então venho aqui a essa tribuna parabenizo o governo Jair Bolsonaro pelo decreto e encerro assim a minha fala muito obrigado registro aqui com muita satisfação a presidência registra a presença dos alunos do centro universitário UNA de Belo Horizonte sejam bem vindos a esta casa legislativa não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião comunicação da presidência a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 3051 a 3054 a 3057 a 3059 a 2019 da comissão de saúde 3062 a 3073 de 2019 da comissão de educação 3074 a 3076 de 2019 da comissão do trabalho 3078 a 3082 de 2019 da comissão de direitos humanos 3083 e 3084 de 2019 da comissão de esportes publica-se para os fins do artigo 104 do regimento interno nesta data as comunicações permanentes comunicam as comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissões de minas e energias de cultura reuniões ordinárias de 2 de 10 de 2019 e comissão de segurança pública reunião extraordinária de 2 do 10 de 2019 ciente publica-se requerimento sujeito de espaço do presidente requerimento ordinário número 664 de 2019 do deputado coronel Henrique solicitando seja o projeto de lei 1039 de 2019 de sua autoria desanexado do projeto de lei número 2026 de 2015 do deputado Elismar Prado por não guardarem semelhança entre si a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso oitavo do artigo 232 combinado com o parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno requerimento ordinário número 669 de 2019 do deputado Luiz Humberto Carneiro e outros solicitando a convocação de reunião especial para homenagear o Instituto de Ciências Penais o ICP pelos 20 anos de sua fundação a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do regimento interno requerimento ordinário número 701 de 2019 do deputado doutor Jean Freire solicitando a retirada de tramitação do parágrafo de lei número 823 de 2019 que aguarda aparecer em comissão a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso oitavo do artigo 232 do regimento interno a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para especial de logo mais às 20 horas destinado a comemorar os 30 anos da universidade do estado de minas gerais ueng levanta-se a reunião e uma boa tarde a todos você acompanhou a reunião